A mente consciente, ela é intelectual e a mente inconsciente, ela é emocional. É a razão e a emoção, né? Então, eu vou fazer um exemplo com dinheiro, tá? Pra que você possa entender. Então, olha só. Na tua mente inconsciente, a gente vai fazer um exemplo de como que armazena pra você poder ver como que a gente muda as informações que fica mais fácil quando você vê. Então, vamos supor que você queira assim. A gente vai usar uma analogia de aumentar o teu salário. Vamos falar sobre dinheiro. Eu falar sobre aumentar o salário, talvez o teu objetivo seja aumentar faturamento, sei lá o quê, tá? Então, vamos supor assim. Vamos supor que esses 100 reais signifique 5 mil reais por mês, tá? Você ganha 5 mil reais por mês e você quer aumentar, tá? Ah, hoje eu ganho 5 mil reais por mês. Ou então, eu faturo tanto e assisti sobre a reprogramação mental e eu quero passar a faturar 10 mil reais por mês. Beleza. O inconsciente tem um registro, tá? Esse registro aqui, ó. Pra você fazer o teu download. Eu ganho 5 mil reais por mês e é isso, né? Tá ali uma programação de quanto que você ganha, qual que é teu salário. Beleza, tá aqui. Então, o inconsciente, ele tem aqui uma informação. Que é aquilo que ele está atraindo, magnetizando, criando. Tá aqui os 100 reais. E aí você assistiu, o 100 reais simuliza 5 mil reais, tá? Aí você assistiu esse webinário e você entendeu que você pode ganhar... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 20 reais aqui. Vai ficar mais fácil de você entender. Tá? Tá aqui 20 reais, tá? Tá aqui os 20. Ali 20, beleza. O inconsciente tem aqui um aplicativo, um aplicativo de dinheiro que seria assim. Ah, minha empresa fatura 10 mil reais, faturar 100 mil é impossível. E aí o que eu falei? Você cria aquilo que você entende como possível, né? Você pode tudo o que você quiser. O teu limitador é a tua crença. É aquilo que você acredita que você é capaz. Por exemplo, eu dou um exemplo aos meus alunos. Durante muito tempo, eu queria ganhar um milhão. Eu queria fazer um milhão. Aquilo, pra mim, era algo assim que me fazia dormir, estudar, acordar cedo, trabalhar pra faturar aquilo. Era algo, assim, impossível. Então, mais ou menos assim, ó. O consciente queria ganhar um milhão, tá? Mas o inconsciente entendia que era possível fazer 100 mil reais. Fazer 200, 300, 500, um milhão era algo muito difícil. Era algo impossível. Eu não vou conseguir fazer isso nunca, tá? O que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar com o meu inconsciente, com as minhas reprogramações, mentais, com a minha confiança, com as minhas imagens, tudo aquilo que eu vou ensinar pra vocês, pra começar a tornar o um milhão uma possibilidade. Tornar ele possível. A mente só colapsa o que ela entende como real, como fácil, como realidade, comum, como um outro termo, como possível. Acho que a palavra é essa. Ela só, por exemplo, vamos lá. Ah, eu quero comprar um helicóptero. Ok. Se a tua mente entender que esse helicóptero é importante pra você, você vai conseguir colapsar. Agora, se você ficar pensando, ah, é um helicóptero, mas ela entende que chega a rir da tua cara porque é impossível você comprar isso, você não vai comprar nunca. Nunca. Mas um helicóptero, um jatinho, isso tudo é um colapso de função de onda. Ou vocês acham que o Tony Robbins comprou um jatinho porque caiu do céu? Não. Ele pensou, ele desejou e ele criou essa realidade pra comprar o jatinho. Não existe outra forma. Esse é o processo. Não há como ele ter conseguido comprar ou você algo que você não tenha pensado e criado. Porque para a consciência, pensamento é matéria. Tudo é energia. Para a consciência, pensamento é matéria. O pensamento que você tem ali pra consciência é matéria. É partícula. Eu vou falar mais sobre partícula e onda, tá? Então, vamos supor... Ah, e aí o que aconteceu? Para eu fazer esse resultado, eu tive que ir aumentando. Eu tive que trabalhar muito em mim. Desde entrar em congruência, me sentir capaz, me sentir merecedor. O que eu ia fazer com esse dinheiro? Tornar isso realmente possível. E quando você torna isso possível, você colapsa isso muito rápido. E quando você faz uma vez, você faz, 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 porque atualmente entendeu que é fácil. Fazer um milhão, fazer dez milhões, fazer um bilhão. Quantas pessoas fazem um, dois, três, cinco, dez bilhões num mês? É colapso, gente. Não é sorte nenhuma. Ele tá colapsando aquilo que ele entende que é fácil fazer. E a mente vai criando isso porque é energia. Por que você não faz? Porque a tua mente entende que é impossível. Como um dia, pra mim, fazer um milhão era impossível. Eu tornei possível essa realidade na minha vida. Como qualquer outra coisa. Sei lá, ganhar dez mil reais por mês. Esse já foi meu objetivo de vida. Durante muito tempo eu vejo minhas agendas, meu objetivo era lá, ganhar dez mil reais por mês. Já foi meu objetivo. Durante muito tempo da minha vida. Cem mil reais por dia. Já foi um objetivo. Talvez hoje seja, sei lá, comprar uma bolsa, trocar de carro, conseguir tal emprego. Tudo é tornar isso possível. Pra isso tem que estar aqui, tá? Então vamos supor que aqui você tem um salário de vinte, de cinco mil reais. Isso aqui significa cinco mil reais. Você fez essa aula e você entendeu que você pode fazer cinquenta, tá? Vamos simular que aqui é vinte mil, tá? Você ganha hoje vinte mil reais por mês, você entendeu que você pode fazer cem mil reais por mês. Então o cem mil tá no consciente, e o inconsciente é aquilo que está criando todos os meses, né? Os cinquenta, os vinte mil reais, tá? Então essa é a nossa analogia. Beleza. A partir do momento que você desejar esse cem mil, você vai ter duas informações no consciente. Você tem os cem e você tem os vinte. O consciente, sabe a dualidade? É isso, é isso, não consigo, não consigo, não vai dar certo. É mais ou menos isso que acontece aqui. Então você decidiu, você ganha esses vinte mil reais por mês, você decidiu ganhar cem, porém no teu consciente, que é o que imagina, o que pensa, os vinte mil tá ainda ali, né? Pra você passar a colocar o cem mil não tá aqui. Então enquanto o cem mil não tá aqui, você não cria essa realidade. Quem cria a realidade, né? Olha aqui, você tem que passar pra baixo. Então por enquanto ainda está no consciente. Então enquanto o consciente existe os vinte mil e existe os cem mil. Os dois pensamentos estão ali, né? Então passa um tempo, você começa a pensar nisso o tempo todo, você começa a fazer exercício, a fazer técnicas, a fazer limpeza, porque isso aqui você tem que limpar. Isso aqui nós desprogramamos, né? Hoje nós vamos fazer uma técnica de desprogramação. Então, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, dentro do aula com criação, os alunos ficam vinte e um dias desprogramando a mente, vinte e um dias programando uma nova realidade, reprogramando, vinte e um dias pra programar conscientemente a vida dos seus sonhos. Então durante vinte e um dias, através de técnicas, né, de comandos quânticos, que é a técnica Hertz, a reprogramação vibracional, que é a técnica que eu criei, nós vamos desprogramar todo esse lixo que você carrega aqui dentro, né? Pra que aquilo que você quer possa acontecer. Porque esses cem reais não está aqui. Ainda está lá no consciente. Pra você passar pra cá, que é o que vai fazer com que o universo crie essa realidade, e aqui, ó, pra que você possa ter esse resultado aqui, ó, de estar ganhando esses cem, você vai ter que imantar, instalar esse aplicativo aqui. Só que aqui ele está brigando com uns vinte reais. Então o que acontece? Você começa a se emocionalizar, você começa a fazer as técnicas, você começa a levar a sério o que realmente você quer isso. Você começa a se dedicar, como um dia era aquilo que eu queria, eu começava a visualizar aquilo, meditar, fazer técnicas, fazer limpeza, fazer gratidão, perdoar as pessoas que eu precisava perdoar, né? Tudo aquilo que eu precisava, porque é um processo, não tem uma técnica. Por exemplo, eu estou falando parte da técnica, e não tenho como passar tudo. Agora vamos pôr o seguinte, ó, o que é parte da técnica? Aqui você quer fazer cem, né? Beleza, vamos pegar aqui uma notinha de cem, você quer fazer isso aqui. Tchau, você acha que é só você limpar e você ficar visualizando? Não, sabe por quê? Porque se aqui, ó, tiver, ó, aqui existem duas pessoas que você não gosta, duas pessoas que você não perdoou. essas pessoas estão bloqueando o teu campo atrator. Você precisa perdoar, você precisa limpar, você precisa se alinhar vibracionalmente com aquilo que você quer. E pra isso, isso aqui vai ter que sair. Isso aí sai quando você perdoa. E nem a faixa que nós vamos falar hoje. Agora vamos supor que você queira isso aqui. Porém, aqui, existe você, que passa o dia inteiro reclamando, que passa o dia inteiro julgando, que passa o dia inteiro falando mal dos outros. Sabe o que você vai dizer? Imagina, não fala mal de ninguém, até a gente brincou com isso a semana. Nós falamos mal das pessoas o tempo todo, nós julgamos as pessoas o tempo todo, de uma forma totalmente inconsciente, e nós não percebemos. Se você começar a te policiar e a notar em 24 horas todas as atitudes conscientes, todas as atitudes inconscientes, inconscientes, torná-las conscientes, você vai concordar o quanto você está impedindo você de ser quem você quer ser. Você é o problema. Porque você está reclamando, você está resmungando, você está julgando, você está se vitimizando, você está falando que é difícil, você está resistindo, você está segurando. Mas pra onde você está olhando pra não enxergar pra você? Lá fora. Como? Apontando o dedo. Tu, 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 tu é culpado. Meus pais são culpados. O meu chefe é culpado, o Lula é culpado, a Cris é culpado, o governo é culpado. A pessoa que me demitiu que tem culpa, eu sou coitadinha. Entendeu? Só que quando, porque vai ser inconsciente, gente. Você não sabe que você quer o problema, porque muitas vezes eu era o problema e eu não sabia. Eu era a coitadinha, eu era a vítima, eu era a reclamona, eu era a vítima, só que eu não sabia. Eu não tinha noção de que eu era aquela pessoa. Eu não tinha noção, era inconsciente as minhas atitudes, era o inconsciente de acordo com aquilo que eu estava sofrendo. Só que a diferença é, eu estou apontando pra você dizer que você é o problema. Eu não tive quem fizesse isso por mim. Eu não tive ninguém que pudesse me dizer. Eu tive que ler milhares de livros, estudar 48 horas, 24 horas por dia pra juntar todo esse conhecimento e saber o que eu sei. Sim, mudei a minha vida e estou aqui mudando a vida de hoje de milhões de pessoas. Então, pensa você que está ouvindo tudo isso pronto, tudo isso que eu demorei anos e anos e anos e anos pra codificar, pra modificar a minha vida durante cinco anos. Eu passei sofrendo, 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 apanhando, buscando as respostas por mim mesma. O que eu estou entregando aqui pra vocês é só ir lá e fazer. E o que acontece com as pessoas? Mesmo assim, elas resistem, elas não fazem e continuam reclamando da vida. E continuam colocando a culpa no outro. Então, por mais que aqui existe uma técnica que eu estou me esforçando pra passar pra vocês, existem muitos outros empecilhos. Um outro exemplo, por exemplo, você quer sim fazer isso aqui, porém, você tem uma crença de não merecimento. Então, não adianta você... Eu não expliquei ainda como armazenar isso aqui, tá? Mesmo que você saiba como magnetizar imantar isso aqui e aqui, mas você tem crença de não merecimento, você tem crença de incapacidade. Você acha que por ser mulher como eu achava, eu não ia vencer. Eu não ia ganhar dinheiro porque homem ganha mais dinheiro que mulher. Estou aqui pra dizer que não. Eu ganho mais dinheiro do que muitos homens juntos. Então, tudo... Mas por que eu faço? Por que eu ganho isso hoje? Por que eu sou isso hoje? Porque eu precisei reprogramar. É aquilo que eu falo. Sim, eu criei esse line. Eu criei, eu me tornei essa pessoa próspera e me tornei essa pessoa confiante, me tornei essa pessoa segura. Me tornei fazendo aquilo que eu ensino pra vocês. Eu não era, eu acabei de falar, eu era insegura, eu era rejeitada, eu era abandonada, eu era incapaz, eu era carente, eu era culpada, magoada, sentimento de vingança, sentimento de culpa, sentimento de... Coitadinha. Era assim que eu me sentia. E eu não tinha consciência de muito disso, muito desses comportamentos, porque eu associava pena... Amor. Eu entendia que as pessoas só iriam me amar, meu pai, minha mãe, os amigos, a Jaque, as pessoas, quanto pior eu estivesse. Quantas pessoas você conhece assim? Aquela pessoa, por exemplo, só que eu não sabia que isso era ruim. Eu só queria ser amada. E eu associava, quanto mais eu me vitimizasse, quanto mais eu contasse o caos que estava na minha vida, quanto mais a pessoa visse, o quanto eu era uma miserável, mais eu seria amada, porque eu associava amor a isso. E quantas pessoas fazem isso? Porém, hoje você compreende que é uma frequência que não emana campo de criação, além de criar mais acontecimentos desse. Então, o que você vai criar? Você vai criar mais acontecimentos que te façam sentir fracassada. Você vai criar mais situações que te façam sentir miserável. Você vai criar mais situações que te façam sentir vítima, porque o universo só vai te dar aquilo que está programado como uma realidade. Então, voltamos para cá. Então, por exemplo, dentro do treinamento fechado, nós conseguimos entrar em todos esses assuntos. Aqui, de novo, a gente está em uma aula de duas horas. Porém, você já tem uma noção, porque muitas pessoas acham que... Bom, ok. Então, vamos lá. Voltamos. Então, como que você vai tornar... A minha equipe se mata de rir aqui. Como que você vai impregnar esse... Esse cem reais ali, tá? Vou tirar ele aqui de volta, tá? Como que você passa esses cem reais aqui para o inconsciente? Que seria o seguinte. Como que você colapsa a função de onda? Num exemplo leigo, né? O consciente, então, ele precisa de uma imagem, tá? Então, enquanto está no consciente, você está criando. O consciente cria, o consciente imagina, tá? Então, eu vejo uma nota de cem reais. Beleza. Até ali, está no consciente. O consciente é elétrico. O inconsciente é magnético. Então, enquanto está no consciente, você só está enviando para o universo. O universo está fora. Milhões de pensamentos. Milhões de bolinhas, bolinhas de luz, né? Bolinhas de sonhos que não acontecem nada. Se dissipam no ar porque não tem força de materialização. O que magnetiza, o que traz para você é o sentimento. É o emocional. É o inconsciente que é a mente quântica. É o inconscienteira. É o inconsciente é o inconsciente É o inconsciente